Teus sinais me conferem a cabeça e as pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Eu que te ignora e te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano eu te devoraria a tal Como o Leonardo de Capri É um grave Tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá de abeixos de mensal Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não, não 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 Teus sinais me conferem da cabeça e as pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Eu que te ignora e te conheço Quando chove ou quando faz frio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá de abeixos de mensal Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não 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 Eu que quero é meu Obrigado.